... rápido, eu realmente estou grato aos inscritos do canal Silvio de Moura Bernardo, o canal de Biologia e Saúde da Família Brasileira, porque está acontecendo uma coisa inusitada e depende disso de todos os inscritos do canal. Eu postei um vídeo agora, no princípio da tarde, sobre saúde do intestino, mais precisamente o título é Intestino, a raiz de todos os males, e eu esperava que realmente esse vídeo fosse ter uma boa repercussão, porque ele trabalha muitas coisas importantes sobre esse órgão, mas eu quero dizer a vocês que eu me surpreendi com a aceitação, por isso que eu estou gravando esse vídeo, para dizer a vocês, não deixem de assistir esse vídeo no canal que está bombando e que é muito bom mesmo, e vai fazer muito bem à tua saúde. Agora eu vou te mostrar alguns trechinhos do vídeo para que você vá assistir, ele tem 35 minutos, vale a pena, são 35 minutos que podem mudar a sua vida. Vamos ver alguns trechos nesse trailer. Ele é a nossa sede de defesa, porque 70% em torno disso, das nossas células de defesa vivem aí. Quem será esse? É o intestino. Você deve me acompanhar, porque há muita coisa, à medida que os estudos estão avançando, os intestinos são descobertos, estão sendo tratados como o principal local onde acontecem as coisas. Sabia que a sua felicidade depende enormemente do intestino? Sabia que o seu sono tranquilo e reparador depende do intestino? Olha, eu queria dizer a você que o normal é que você defeque, ou que um ser humano, para ser saudável, defeque duas a três vezes por dia. São as circunvoluções, ele se enrola todo na barriga, como a gente já falou, e algumas pessoas têm algumas doenças graves, que são doenças que provocam dilatações. Vocês estão vendo aqui, essa é a alça normal, tá? Olha, a alça intestinal normal. Essas voltinhas que o intestino dá, a gente chama alça, tá? Então aqui está a alça normal, vocês estão vendo? Agora, olha essa aqui, pessoal, olha, essa aqui. Vocês estão vendo essa dilatação aqui? Essa dilatação mostra uma perda de funcionalidade do intestino nessa área. Trilhões, trilhões, tem muito mais bactérias do que células. Aliás, a gente é 10% de células, o resto é bactéria e fungos e vírus e etc e tal, e a maior parte deles, mais de 95%, faz um bem danado a gente. São de bactérias muito bons, só que eu uso e recomendo sempre o Probiótico Flora Balance Nutrilite. Então, só por esse trailerzinho, já deu para você ver como esse vídeo está bom e por que ele está crescendo assim tanto. Olha, eu praticamente não avisei, é o YouTube que está tocando, porque as pessoas estão colocando joinha e eles estão gostando muito. e coloco o joinha aqui também para que esse trailer vá à frente e as pessoas sejam direcionadas para o vídeo principal, que é o que a gente está almejando aqui, para mais pessoas terem benefícios com essa publicação do nosso canal, tá bom? Então, olha, eu vou deixar aqui em cima, em algum lugar, vai aparecer agora o link para que você clique nele, vá direto para o vídeo, e se você não conseguir, também agora aqui na tela final, eu vou deixar aí para você clicar e ir direto para o vídeo principal, cujo título é Intestino, a raiz de todos os males. Eu vejo você lá.